Então, Maneco, por que que o Xistos não veio, ô covarde? Por que que ele mandou você no lugar dele? Olha, Letícia... Ele ficou muito, muito abalado com os seus telefonemas e... Na certa ele me imaginava morta, porque há tanto tempo que ele não tem notícias minhas. Bom, eu não sei nada a respeito da relação de vocês, mas eu acho que essa relação marcou profundamente o doutor Xistos e por isso... Marcou muito a mim também, Maneco. É como se a minha vida tivesse parado há uns 25 anos atrás, entende? E nesse tempo todo é como se eu tivesse apenas sobrevivido aos tropeções. O Xistos tem ódio de mim. Eu também já tive muito ódio dele. Agora eu só sinto mágoa, ressentimento. Você sabe qual foi o grande pecado da minha vida? É ter amado demais esse homem e ter esperado que ele assumisse o grande amor que ele tinha por mim. Ah, também de ter sonhado em ter uma carreira, de ser uma concertista. E isso o Xistos nunca perdoa. Ele deve ter me amaldiçoado tanto que é por isso que eu nunca consegui realizar o que eu pretendia. Mas talvez tudo isso o faça se sentir muito culpado, por isso... Ah, culpado o Xistos? Ora, Maneco, esse homem é um prepotente, um egocêntrico. Ele jamais teria condições de pensar no meu lado o quanto que eu sofri. Mas qual foi o recado que ele mandou pra você? Que eu desapareça e dessa vez pra sempre acertei? Bom, eu detesto te dizer isso, mas... O doutor Xistos realmente não quer te ver mais. Nunca mais. Ele quer enterrar o passado pra sempre. E espera que você aceite e compreenda isso. Esse é o doutor Xistos que eu conheço. Ele não mudou nada esse tempo todo. Suma, Letícia, desapareça, se dilacere, mas longe de mim, por favor. E sobre o meu filho? O que ele falou sobre o meu filho? Ele não foi capaz nem de mentir, de inventar uma mentira sobre ele? Ele não me disse nada de concreto a respeito do filho de vocês. Eu sinto muito. Bom, mas ele me pediu pra te entregar isso. Eu me sinto muito mal em fazer isso, Letícia, mas eu não posso voltar. Agora a verdade tá aparecendo, né, manéco? Foi pra isso que você veio aqui. Pra tentar me comprar. É bem típico daquele covarde. Acha que pode comprar tudo com o maldito dinheiro dele. Tá bom, eu também não concordo. Eu imaginei que você fosse se ofender, Letícia. Eu te peço mil perdões, mas não tinha outro jeito. Eu também acho uma violência te expor a esse tipo de situação. Me perdoe. Não precisa gastar o seu latim, não, manéco. Eu vou aceitar essa grana. Ou você acha o quê? Que eu deveria recusar com muita dignidade, como uma mulher altiva, pelo menos nos romances. Ora, manéco, eu me sinto ofendida, sim. Eu não tenho condições de recusar nada, mas eu tô ofendida. Tô amargurada de ver que o grande amor que um dia uniu Xistos e Letícia se resume a isso aqui, a um monte de notas de 50. Tá chocado? Surpreso. Apenas surpreso. O Xistos me deve muito mais do que isso aqui. Ele me deve o meu filho. Um filho tem preço? Isso aqui vai servir pra eu pagar meu aluguel, que tá atrasado. Ou você acha o quê? Que eu deveria recusar com toda dignidade em morar embaixo de um viaduto qualquer? Ah, manéco, não existe dignidade na miséria. Isso eu te garanto. Peraí, Letícia, eu não tô aqui pra te julgar. Mas você veio aqui como mensageiro do Xistos. Então você vai levar um recado pra ele. Você vai dizer pra ele que esse dinheiro chegou em boa hora, que eu tô precisando. Mas que ele não vai me comprar, não. Porque agora eu exijo, agora eu quero que ele venha falar comigo. Eu quero notícias do meu filho. Eu vim pro Brasil a duras penas, manéco. E disso eu não vou desistir. Se diga isso a ele, diga com todas as letras. Ou o Xistos vem me ver pessoalmente aqui no Rio, ou eu vou procurá-lo em Nova Esperança.